Aqui um trilho, certamente aqui o trilho do trem, ó, o trem logo tá pra chegar. Não é esse que vem vindo não, mas o trem, ó Deus, o vagão. Oi, rama, oi, rama, oi, rama, rosa, aqui tá, a continuação do trilho do trem. Mostrar, só um pouco aí. O trem passa por volta de seis e meia, durante a semana, e agora são cinco, cinco e vinte. Não vou conseguir filmar o trem porque não tem mais bateria, e um me falou que às vezes o trem atrasa, pode vir às sete horas. Vou mostrar aqui um pouco do trilho. Olha como é que é colocado ali, ó, os parafusos, segurança do, pra não des, não deslizar de lado a lado, então tem um parafuso aqui, ó, que segura o trilho. Cada um desses, ó, aqui tem o ferro ali, ó, não deixa o trilho escapar, escapar pra um lado e nem pra outro, ó. Ele, ó, fica firme. Principalmente lá na, nas curvas. Esse trilho aqui, tem mais ou menos, 85, 90 anos. E aí, ó, até os moeirões aí, estão esvalopando. Também, o peso que passa em cima aí. De vez em quando, trocam ali, ó. Colocam os novos, ó. As emendas, isso aqui, ó. Tem emenda nos trilhos. Então, tudo a base dos parafusos. Vou caminhar em cima do trilho aqui, ó. Lá tem um viaduto. Lá tem um cruzamento, por isso tem as placas. Está indicando o perigo. Aqui está o túnel. Não é túnel do tempo, mas o... Tem uns guatecas. Não é túnel do tempo, mas o túnel do trem. Olha o peral que tem aí. O túnel aqui não é tão grande. Já dá pra ver. Até a parte final. Olha o tamanho do peral aqui. Onde o trem. Onde o trem emboca aí. Nossa, aqui está bem fresquinho. E o vento do sul. Ali tem mais ou menos uns 40 metros de altura. Aqui, então, onde que entra o trem. Vamos ver se eu faço a hora passar antes do trem. Mas ele não vai vir logo. Estou com a lanterna. Olha como é que fica desligar a lanterna. Olha. Bem escuro ali. Olha em cima. As brochas. A lanterna já não está mais focando tanto que eu já fiz muito vídeo pra hoje. Mas tudo bem. Dá pra ver. Aqui é só. Só peral. Foi perfurado isso aqui. E a parte de cá que está melhor pra caminhar. Passar um pouquinho rápido. E o trem. Talvez em seguida venha aí. Olha como fica sem a lanterna. Viu? Olha só escuridão. Vou ligar a lanterna. Melhorou agora. Aqui está o trilho. Show da lanterna. A ventura. Vou andar bem no meio do trilho aí. A ver se eu vou andar pra caminhar. Muitos cruzam aqui. Pra ir de um lado ao outro. Ou de um bairro. A outro bairro. Aí vai. Em cima. Em cima ali é. É montanha que tem mais de 100 metros. Então foi perfurado isso aí. Pra. Então dar o acesso pro. Trilho do trem. Tô chegando lá. Tô chegando lá. Tô abri. Essas partes aqui ó galera. É pra a gente. Se esconder. Quando passa o trem. Ali tem um. Tem uma entradinha aí. Aí pode se esconder aí. Aí o trem passa. Não tem problema. Porque o. As rodas de ferro do trem. Quando passa. Larga. A faísca. Dois metros longe. Nossa. Tá comprido isso aí. Olha de lá onde eu vim. Parece que foi logo ali. Olha a rocha que tá do lado. É só pedra. É tão nível isso aqui. Que parece que é perto. Mais um túnel assustador. Um túnel assombrado. Isso não existe. Chuta a bola. Nossa. Mais que caminha. Parece que. Mais distante fica a saída. Eu achei que era. Uns 50 metros. Mas eu já fiz. Acho que uns 200 metros. E tem mais uns 100 ainda. Pra frente. Não posso alumiar pra cima. Quando tem as rochas. Porque senão não vejo aqui embaixo. A lanterna já tá fraquíssima. Eu já usei muito hoje. Não deu pra recarregar na bateria. Porque na bateria. Eu recarego o celular. A cada vídeo. Que é feito. Tô mais descarregando. Aí trouxeram até galheira aí dentro. Olha a saída. E agora são. Quase seis e meia. O sol tá bem alto. E aqui tá. Uma escuridão. Mas tá quase. Chegando no fim. Aqui tá mais uma. Uma tapa. Pra esconderijo. Quando vem o trem. É um abrigo. Aí ó. Quase no final. Cheguei antes que o trem. Passar aqui de noite. Tem que ter uma lanterna muito boa. Claro. Essa aqui é das melhores. Mas. Já descarregou. Sua parte hoje. Nem ia fazer mais vídeo. Por motivo da lanterna. Mas. Já que cruzei por aqui. Aqui tem mais um. Uma parte pra gente. Se esconder quando vem o trem. Olha onde eu entrei lá. Eu já fiz mais de 500 metros. Parece que é logo ali. Essa parte aqui. Já é de material. Pra desligar a lanterna. Nossa. Nem dá pra ver. Ah. Deu. 11 minutos e meio. Lá em cima tá o viaduto. Que é uma rua. 11 minutos e meio. Pra cruzar isso aí. Vamos supor que vinha mais devagar. E eu levava 15 minutos. Então tá aí. O viaduto. Do trem. Então é isso aí galera. Se gostaram. Pode deixar seus likes. Seus comentários. Tá chegando. Agora no canal. Seja bem-vindo. Não esqueça de. Dar seu inscrito. E a gente volta na próxima aventura. Até mais.